Geminas TV, oferecimento, autoescola ideal, sob nova direção, simulador de direção, melhores condições de pagamento, matricule-se já! Estética avançada Carol Santos, conheça o método de emagrecimento 5S, os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável. Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé. Deu a louca na Real, peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência. www.realretifica.com Olá, no próximo 16 de dezembro acontecerá aqui no Cautem Clube de Guaxupé uma apresentação de balé. A comunidade é a professora Thaís que vai nos dar mais informações. Olá Thaís, seja muito bem-vinda Geminas. Fale pra gente como que vai ser essa apresentação. A apresentação é feita pelos alunos de dança do Guaxupé Caltrin Clube, os alunos de balé, jazz e sapateado. Eles estarão apresentando a peça da Branca de Neve. Como vai ser essa apresentação com o tema? Vai ser meio que um teatro? Como que vai ser isso? Na verdade, as danças são o foco da apresentação. Mas, pra compor a história e as pessoas entenderem, né, a gente faz as cenas com os alunos e eles apresentam as cenas da história e as danças. Quem que poderá estar assistindo e prestigiando o evento? O evento é aberto para os sócios e também para os não sócios. Que dia, local, horário, tudo certinho para o pessoal de casa estar sabendo? Será no dia 16 de dezembro, cai numa sexta-feira, às 19 horas e o local é no ginásio de esportes do clube. Então, eu queria que você aproveitasse e reforçasse o convite para o pessoal estar aparecendo aqui no próximo dia 16. Convido a todos vocês para essa apresentação que está sendo preparada com muito carinho por todos os alunos. É isso aí, o recado está dado e o convite está feito pela professora Thais no próximo dia 16. Compareçam aqui no Guaxupé Conte Clube prestigiem esse lindo evento. Gemina TV, clique e assista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.